A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre os modernos aparelhos usados pelo Serviço Geográfico do Exército, encontra-se este estereotopo, fabricado na Alemanha, baseado em projeto de um militar brasileiro. Terminado o trabalho de fotogrametria, um outro se faz necessário para impressão das cartas, dando-lhes cores indicativas dos diferentes acidentes geográficos. Colocação de nomes, indicação de altitudes, colocação de paralelos e meridianos, convenções usadas, bem como instruções para a utilização da carta. Este é o trabalho desenvolvido na sessão de cartografia do Serviço Geográfico do Exército. A CIDADE NO BRASIL As fotografias aéreas justapostas, na ordem em que foram tiradas, permitem uma visão ampla de toda a área sobrevoada. Cada fotografia recebe o seu número de indicação, e permite a qualquer momento a visão de qualquer região fotografada. Nos depósitos e filmes do Serviço Geográfico do Exército, está guardada a fotografia do Brasil, em mais de 100 mil negativos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após o trabalho no plástico, pela sessão de cartografia, é o seu desenho transportado para as chapas de zinco que imprimirão as cartas. Polidas nas oficinas de granitação, receberão a imagem dos acidentes por processo fotográfico. A CIDADE NO BRASIL 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 Os projetos de interesse nacional são feitos com bases na carta topográfica. Rodovias, ferrovias, oleoduto, refinarias, grandes indústrias, portos, agricultura, irrigação, hidroelétricas, colonização, tem a sua paz, o seu nascedor, nas cartas confeccionadas pelo Serviço Geográfico do Exército. A CIDADE NO BRASIL Os 250 motores utilizados no Serviço Geográfico do Exército e mais de 3 mil lâmpadas de diferentes usos obrigaram a construção de uma central elétrica planejada e construída pelo próprio serviço. Aqui na mapoteca está o álbum de família do Brasil. Aqui encontram-se cartas da nossa terra, desde o Brasil menino de 1502 ao Brasil adulto dos dias atuais. Este é o exército que você não conhece. O exército que fotografa, possibilitando o desenvolvimento nacional. O exército da pesquisa, do descobrimento. O exército entrosado com todos os setores da economia brasileira. Este é o exército que usa como arma a câmera, o teodolito, a rotativa. Este é o exército que você não conhece. Este é o seu exército. Este é o exército.